Essa noite de certo é de ter festa por lá. O barão no fim da colheita deixa meu povo cantar e dançar. Era assim também, na fazenda do meu pai. Os negros ficavam numa alegria que só vendo quando a safra terminava. A alegria do meu povo era uma alegria triste, José. O canto deus doía no coração da gente. O batuque que os negros faziam é que botava fogo no coração da gente, José. É que fazia a gente esquecer que era escravo. Era. Na festa do fim da colheita, a gente se esquecia que era escravo. Que se deixava levar pelo batuque. A gente era feliz enquanto a festa durava. O chão do terreiro levantava poeira. Enquanto a gente dançava, o sol escorria do rosto e do corpo da gente. E os mais velhos cantavam com os olhos cheios d'água. E esquecia as tristezas. E esquecia tudo. Cantando e dançando o som do batuque dos negros. Era como a minha gente queria morrer, José. Cantando e dançando ao som do batuque. Parece que eu estou vendo você dançando no meio do terreiro. Alegre, leve, faceira. Gingando o seu corpo moreno. E os negros ao redor. Olhando com cobiça. Eu fico com ciúme só de pensar. Eu nunca aqui quis saber de ninguém, José. Nunca. Era como se eu estivesse esperando eu ser. Eu sei disso. Eu sei. Eu... Eu queria dizer uma coisa pra você. Pois conte. Diga. O que é? Eu... Eu estou carregando o fio teu na minha barriga. Você está... Está esperando um filho meu? Estou com medo, José. Medo de que hora é essa? Medo que a Inácia pretinha, eu sei. Não queira ele. Mas que bobagem, Inácia. Inácia preto ou Inácia branco. Eu vou estar esperando esse moleque De braços abertos, meu amor. De braços abertos. A vida passa por mim Digo tantas palavras Pra tentar me iludir Tão grande...